Olá, pessoal! Mais um vídeo de modelagem aqui do canal Universo da Costura Curso. Será a modelagem de uma blusinha prática pra fazer, rápida e muito charmosa. E nós já vamos pra esse passo a passo. Mas antes, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações. E se gostar do vídeo, curta, comenta e compartilha. E agora, vamos lá pra esse passo a passo. Bem, vamos à modelagem dessa peça. Pra fazer esse molde da blusa, eu tô utilizando aqui a minha base, né? O meu molde base de blusa, frente, costas e também da manga. E tô utilizando aqui a minha base frente com a pence de busto. Porque vai ter duas preguinhas aqui no ombro. Então, eu preciso da pence de busto pra transformar nessas duas preguinhas aqui do ombro. Aqui, eu já fiz a cópia e eu vou iniciar colocando a folga de vestibilidade dessa peça. Que será de um centímetro e meio. Aqui na parte frente, na lateral frente e também na lateral costa. Fiz aqui a marcação dessa folga de vestibilidade. Agora, com a minha régua de curva, eu vou retraçar aqui essa linha lateral. Que é a minha régua de curva. Agora, eu vou fazer a marcação aqui do decote. Pra fazer a marcação do decote, o ideal é você tirar a medida da seguinte forma. O decote, ele contorna aqui abaixo do pescoço. Então, você deverá medir aqui, colocando a fita abaixo do pescoço e descendo aqui até a medida desejada. No caso dessa blusa aqui, eu vou descer 10 centímetros, mas é muito importante você medir pra o decote não ficar nem muito aberto, nem também pequeno demais. Então, aqui eu desci 10 centímetros e eu vou fazer aqui uma marcação pra abrir um pouquinho mais esse decote aqui no ombro. Essa marcação será de 3 centímetros. Aqui eu fiz as duas marcações e com a régua de curva, eu faço a união desses dois pontos. Dessa forma, eu já tenho aqui o decote em V. Agora, eu vou fazer uma marcação aqui da ponta da pence pra metade aqui do ombro da blusa. E aqui no centro frente, eu vou fazer a marcação da abertura, o espaço que vai ficar aberto pra colocar os botões. Eu vou marcar 10 centímetros. Até aqui vai ser a abertura. E agora, eu vou fazer o traçado do revel, que vai servir pra o acabamento desse decote e também dessa abertura. O revel eu vou marcar aqui no ombro com 5 centímetros. Em seguida, eu venho marcando aqui com essa mesma distância. Venho fazendo aqui essas marcações. Aqui, a partir do centro frente, eu marco também os 5 centímetros. E eu vou descer essa marcação aqui do revel também em 5 centímetros. Agora, com a régua curva, eu vou fazer a união aqui desses dois pontos. E vou seguir aqui fazendo a união desses outros pontos. Aqui, eu posso utilizar a mesma régua. E assim, eu vou fazendo essas marcações. E aqui, eu já tenho a marcação completa do revel aqui da parte frente. Aqui, eu vou prolongar essa linha da pence de busto. Vou apagar essas linhas internas aqui, que elas não fazem parte mais do molde. Posso apagar aqui do decote também. E aqui, eu vou colocar a margem de costura, que vai ser de 1 centímetro. Aqui na parte frente, né? Na parte do decote. 1 centímetro também aqui no ombro. Na cava. E aqui, na lateral, eu vou acrescentar 1,5. Essa margem lateral, sempre coloco um pouquinho mais que nas outras partes. Aqui, pra barra, eu vou colocar só 1 centímetro, porque eu quero fazer um acabamento com uma barra bem fininha. Agora, eu vou passar pra parte costa, porque depois, a hora que for recortar, eu já recorto todas as partes. E aqui na parte costa, eu vou iniciar também colocando aqui a folga de vestibilidade, que foi de 1,5 centímetro. E aqui, eu já vou apagar essa linha interna, porque ela não vai fazer parte do molde. Gente, e aqui só um detalhe. Vocês observaram aí que eu não fiz a pence de cintura. Nem a parte frente, nem a parte costa. É porque essa peça, ela é bem solta no corpo, então, não há necessidade de fazer a marcação dessa pence e nem de fazer também lá na costura. Esse espaço que é da pence vai servir justamente pra deixar a peça mais solta no corpo. Aqui, para a marcação do decote, eu vou abrir aqui na linha do ombro, fazendo a marcação de 3 centímetros. E no centro, aqui no centro costa, eu vou marcar um centímetro e meio. Agora, com a régua aqui, de curva, eu faço o encaixe e refaço essa linha aqui do decote. Vou apagar essa linha aqui que tá por fora do molde. E vou acrescentar aqui a margem de costura. Um centímetro aqui na parte do decote. Um centímetro no ombro. A mesma marcação que eu fiz lá na parte frente. Também coloco uma aqui na cava. E aqui na lateral, eu coloco um e meio. Na barra, um centímetro. Tá pronta aqui a parte costa. E eu vou passar aqui para a partezinha da manga. Aqui pra manga, eu fiz a cópia, deixei com o comprimento de 20 centímetros. E não tem muita alteração pra fazer aqui na manga, não. Porque ela é uma manga reta e simples. Eu só vou estreitar um pouquinho aqui, essa boca da manga, porque ela é mais estreitinha lá no braço. Então, aqui eu vou entrar um centímetro e meio em cada lateral dessa da manga. Mas isso depende muito da base que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando uma base já mais certinha no braço. Essa aqui é porque foi adaptada já pra medida. E ela tá já com uma certa folga no braço. Mas se você estiver utilizando uma mais certinha no braço, aí você entra menos aqui. Faz essa partezinha, você marca menos. Aqui eu já tô apagando a linha que tá por fora do molde pra colocar a margem de costura. A margem de costura aqui pra manga vai ser de um centímetro em volta dessa manga toda. Tanto aqui na parte de cima. Coloco um centímetro. Também aqui nas laterais. Pra barra aqui, eu vou deixar um centímetro também, porque vai ser uma barra bem fina. E agora eu vou recortar todas essas partes do molde. E agora eu vou deixar um centímetro. E agora eu vou deixar um centímetro. Bem, e aqui eu finalizei o corte. E agora com a ajuda da carretilha, eu vou transferir esse molde do revel passando aqui para esse papel que tá embaixo. A parte aqui de fora eu posso riscar com o lápis. E só essa linha aqui interna é que eu vou transferir com a carretilha. Aqui eu já transferi o revel. Tá certinho aqui no outro papel. E agora eu vou fazer uma abertura aqui nessa linha que eu desenhei até a ponta da pence. Pra fechar e colar essa pence e criar aqui no ombro o espaço pra fazer as duas preguinhas. Bem, pra fazer essa peça, eu vou fazer aqui em uma musseline, tá? Mas você pode fazer também em um crepe, em um viscose. É uma peça que dá pra fazer com vários tipos de tecido. Aqui eu tô aproveitando o retalho que eu tenho, então é só 90 centímetros. E eu vou fazer porque eu quero aproveitar aqui esse retalho que eu já tenho. Aqui eu vou fazendo a dobra no tecido, posicionando as partes do molde e cortando bem rente com o molde. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu vou fazer isso. Bem, pessoal, e aqui eu finalizei o corte dessa peça. Tenho aqui todas as partes, as costas, as mangas, o revel e aqui a parte frente. Aqui na parte frente eu vou fazer o corte, a abertura que eu desenhei aqui no molde. Eu vou fazer também aqui no centro da blusa, na parte frente que já tá cortada. Só vou medir aqui os 10 centímetros e fazer a abertura. E aqui também eu cortei duas tiras no viés do tecido, que vai servir pra fazer as azelhas dos botões... E também pro acabamento do decote lá na parte costa. Então, aqui tá tudo pronto, né? Tudo cortado... E aí? E aí? E aí? E aí?